O central Rubens Smede voltou a pescar o olho ao Benfica e o Grêmio confirmou que fez uma proposta por Everton. Mas já que algum destes dois negócios vai-se concretizar, é isso que vamos abordar neste vídeo. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica, um canal que aporta o passado, o presente e o futuro da Equipe Canada. Com muitas mexidas no Pantela em 2020-2021, nomeadamente no ex-defensivo, foi público o Benfica e tentou a contratação de Rubens Smede, central dos gregos de Olimpiagos. Jorge Luz reconheceu mesmo publicamente, por diversas vezes, que gostava de contar com o Internacional Português. No último verão as negociações não chegaram a um bom porto, mas Rubens Smede mostra-se grato e satisfeito pela cobiça das águias e de JJ e acaba por pescar o olho para um reencontro no futuro. Mas, afinal, Rubens Smede seria uma boa contratação para o Benfica para a próxima temporada. É isso que eu vou tentar responder ao longo deste vídeo. Em entrevista à Sport TV, Rubens Smede abordou o interesse do Benfica no mercado de verão e respondeu aos elogios públicos do treinador das águias, Jorge Luz. O central do Olimpiagos deixou a porta aberta a voltar a trabalhar com o treinador português. É sempre muito bom ouvir um treinador como Jorge Luz a descerte de rasgados elogios, admitiu. Jorge Luz é um treinador por quem tenho muito carinho, deu uma oportunidade de fazer muitos jogos na Liga e estreou-me na Liga dos Campeões. Aprendi muito com ele, mas como não aconteceu, estou focado no Olimpiagos, sublinhou a defesa que sagrou-se bicampeão na Grécia. O internacional português confessa estar feliz no Olimpiagos, mas reconhece que gostava de dar o salto. Adoro o Olimpiagos, o Olimpiagos é um clube grande europeu, não só na Grécia. Claro que tenho outros sonhos, mas neste momento estou focado no Olimpiagos, em trabalhar no dia-a-dia, dar o meu melhor e só depois ver qual é que vai ser o meu próximo passo e na altação o central que tem contato com o conjunto helénico até 2023. Isto é o futebol, nunca sabemos onde estamos à manhã. As postas estão sempre abertas para me reencontrar com ele ou com qualquer outro treinador. Frisou atirando para o empresário, o motivo pelo qual acabou por não assinar pelas águias. Não sei porque não se concretizou. A minha função é estar bem dentro de campo, dar o meu melhor em cada jogo e treino. Estas partes das negociações estão com os meus agentes e os diretores de cada clube. Acabou por reconhecer o central português. Na altura, o Clube da Luz falhou o acordo com o Olimpiagos, uma vez que o Benfica considerou exagerados 15 milhões de euros pedidos pelos gregos para a Libertal Central. A estrutura encarnada não pretendia ir além dos 8 milhões de euros, mas aceitava incluir um valor extra mediante objetivos. A situação que o clube grego acabou por recusar e o negócio acabou por não ir para a frente. Em janeiro, o Benfica acabou por fechar a contratação do brasileiro Lucas Veríssimo para o ex-central da defesa. Mas será que vão chegar mais centrais à luz? Sinceramente, vejo isso como uma possibilidade. O Benfica contratou 3 centrais nesta temporada. O Otamendi e Vertougue e o Lucas Veríssimo. Curiosamente, neste momento, os 3 são titulares na equipa, pois o JJ está a apostar numa tática de 3 centrais. E há a possibilidade de mais mexidas nesta zona na próxima temporada, principalmente se este sistema tático continua a ser uma aposta. Para estar preparado para alguma contrariedade, alguma lesão ou castigo, o Pantel deve ter 5 centrais, de forma a não ter problemas no futuro. Espera-se que os atuais 3 titulares permaneçam para a próxima temporada, mas a verdade é que as outras vagas ainda estão por preencher. Já a Ardela em final de contrato, Ferro, Cidão, Valência, ou a promoção de um central da equipa B, podem ser uma solução para preencher a vaga de centrais na equipa. Mas realmente parece haver espaço para a contratação de um central. Ainda que mais uma vez reforça a necessidade de focar as atenções primeiro no reforço do meio-campo. JJ é fã de Ruben Smedo e não ficava surpreendido se o treinador beifiquista voltasse a pedir este central. É um jogador com quem já trabalhou e que já conhece as suas ideias, sendo mais fácil a sua integração no Pantel das Águias. O jogador nunca escondeu o desejo de ingressar no Beifica. No início da sua carreira, em 2011, teve umas declarações polémicas quando estava na formação do Sporting, onde escreveu nas redes sociais, que estava nos deões por agora, mas o seu objetivo era ir para o Beifica. O jogador também ficou conhecido por vários problemas extra-futebol, tendo mesmo estado preso durante 5 meses. É um defesa muito forte fisicamente e possui uma boa técnica, mas os problemas extra-futebol são uma questão muito complicada a gerir. E se as suas concentrações ao longo do jogo que o fazem cometer alguns erros básicos. Uma contratação nunca podia ter valores demasiado elevados. Pessoalmente penso que seria um negócio demasiado arriscado e creio que há outros nomes interessantes. Por exemplo, em Portugal, Fábio Cardoso, formado no Beifica, tem feito boas temporadas no Santa Clara e seria um negócio menos arriscado a nível de qualidade de preço. Mas o certo é que me parece que deve chegar um central na próxima temporada. Veremos quem é que vai ser o alvo escolhido. Movendo agora agulhas para o outro tema principal deste vídeo, no Brasil, o presidente do Grêmio, Romil de Bolzano Jr., confirmou hoje a entrevista concedida à brasileira em Rádio Badeirantes, que tentou recuperar Everton, jogador que vendeu ao Beifica há menos de um ano, por cerca de 20 milhões de euros. O dirigente sublinhou, no entanto, que o Internacional Brasileiro recheia todo de imediato de regressar, alegando que mantém a convicção que tem tudo o que é necessário para vingar no Beifica sob as ordens de JJ. O certo é que até agora o jogador tem tardado em demonstrar toda a sua capacidade, tendo inclusive perdido a titularidade na equipa. Everton soma 41 partidas pelas águias, 30 deles no 11 inicial, o extremo tem 5 gols marcados e 10 assistências pelos encarnados. No último jogo frente ao Portimonense, regressou aos golos, marcando 1-5 frente ao Portimonense nos últimos minutos da partida. Fizemos uma abordagem para ele regressar, mas ele não quis. Seria como admitir que não deu certo, um jogador que foi para o Beifica, com uma grande expectativa, um jogador de sessão brasileira, seria quase uma sentença. Com muita nitidez e consciência, o Everton disse ao intermediário que vai vencer lá e quer ficar para provar o que vale. Ficou muito nítida a intenção e acho que ele está absolutamente correto, disse o dirigente da Rádio Badeirantes, confiante no sucesso futuro de Everton na luz. O Everton tem noções táticas e, acima de tudo, disciplina. Se conseguirem tirar tudo dele, vai conseguir consolidar-se muito bem na Europa, assegurou o presidente do Grêmio. Até agora, a Everton tem estado abaixo das expectativas, mas não faria sentido um regresso ao Brasil. Nem para o jogador, nem para o Benfica. O investimento foi elevado e as águias querem ter sucesso esportivo e financeiro. Não faria sentido desistir do jogador tão cedo. Este início está longe de agradar, mas o jogador já provou ter qualidade e pode vir a ser uma mais-valia no futuro. Este é o primeiro ano fora do seu país e acredito que vai conseguir mostrar mais. Confesso que pessoalmente estava com grandes expectativas na sua chegada e pensava que seria a grande estrela da equipa. Já esperava que ele estivesse noutro nível nesta altura da temporada, mas o futuro de Everton vai continuar à luz. Tenho fé que na próxima temporada consiga explodir e demonstrar toda a sua capacidade, se não é regressar já ao Brasil, pois acredito que tem características e capacidade para ser importante no Benfica. Amiga, agora quero saber a tua opinião sobre estas duas situações. Gostavas que Rubens semeia de reforçasse o Benfica e ainda tem expectativas de que Everton consiga brilhar pelas águias? Estou muito curioso em saber a tua opinião. E se és novo aqui no canal e gostas do conteúdo, não te esqueças de subscrever o 5 Minutos da Benfica e deixar um gosto neste vídeo. Estou a contar com o teu apoio. Portimonense e Benfica foram alvos de multas por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Em causa estão equipamente os guarda-redes no encontro da 28ª jornada que opôs estes dois emblemas, onde as águias venceram por 1-5 de Algarvios. De acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina, divulgado hoje, Samuel e Alton Leite apresentaram-se no túnel de acesso ao Real Vado com as meias cortadas e meias interiores de cores diferentes do estipulado. Incitados a retificar tal desconformidade pela equipa de arbitragem, ambos informaram não ter equipamento para o fazer, nem fita para sobrepor, pode ler-se. Perante esta situação, o Portimonense está obrigado a pagar 204 euros e o Benfica 510, uma diferença de valor justificada pelo cadastro de ambos os emblemas. O mapa de castigos do Conselho de Disciplina dá ainda conta de um jogo de suspensão para Gabriel, uma vez que o mérito do Benfica viu o 5º cartão amarelo no jogo em Portimão. Contratado pelo Benfica em 2017, Cristiano Arango passou pelas águias sem deixar a marca, nem sequer vestir a camisola encarnada num jogo oficial. À imprensa do seu país, o avançado colombiano de 26 anos lembrou a ligação aos encarnados e assumiu alguma mágoa pelo facto de não ter tido chances de se mostrar. Ainda assim, nem tudo foi mal por Portugal. Ajudou-me bastante no plano esportivo, aprendi imenso e agora posso demonstrá-lo. Ajudaram-me a ser mais profissional, a ter cuidado com a alimentação, na parte física e o mais importante, a ter disciplina. Assumiu o avançado que em seguida falou da sua passagem pelas águias. Consegui ir para o Benfica, mas o treinador Rui Vitória tinha-me como terceiro avançado e então emprestar-me ao avos uma equipa tinha acabado de subir e acabei a vencer a Taça de Portugal. Depois fui para o Tondela onde acaba por fazer bem as coisas, mas o Benfica quis emprestar-me de novo. Eu queria lutar por coisas importantes e apareciam milionários. Voltei à Colômbia para ser campeão, era isso que eu procurava. Assumiu o jogador que atualmente é uma das figuras da sua equipa com 7 gols em 17 partidas disputadas em 2021. Em jogo a contar para a 24ª jornada do Campeonato Nacional Handball, o Benfica foi vencer ontem ao terreno do Madeira Sade por 32-27 e subiu à condição ao 2º lugar ultrapassando o Sporting no 2º posto com os leões a terem agora menos um jogo. Na Madeira os encarnados entraram fortes e foram para o intervalo a vencer por 14-11. Já no 2º tempo a formação orientada por Quema Rodrigues dilatou o marcador e fechou a partida com um triunfo confortável por 5 gols de diferença 32-27. O melhor marcador da partida foi o beifiquista Petardo Orisic autou de 7 golos. As águas regressam a casa para ir outra vez a jogo já amanhã às 15h no pavilhão número 2 da Luz onde vão receber o Sporting Clube da Horta nos quase final da Taça de Portugal. Empate na eliminatória com uma eficácia ofensiva abaixo do seu padrão a equipa fininha de base atual do Beifica acabou por perder hoje por 64-69 com o Quinta dos Lombos no jogo 2 das meias-finais do play-off do Campeonato Português. Às 14h30 da manhã há 9 duel no pavilhão Fidelidade e quem ganhava ia apurar-se para a final. O conjunto encarnado comandado por Eugênio Rodrigues partiu para o segundo encontro desta eliminatória em vantagem fruto da vitória obtida na semana passada no pavilhão desportivo dos Lombos porém este encontro andou sempre atrás do resultado. 9-12 no primeiro quarto 26-31 no segundo quarto e 47-49 no terceiro quarto o parcial que atenuou a diferença. As encarnadas lutaram até ao último segundo para evitar a negra mas não conseguiram ultrapassar as adversárias. A benefiquista mais inconformada foi a japónica James que conseguiu marcar 18 pontos nesta partida. Amigo, muito obrigado por ficar até ao fim do vídeo. Mostra-te aqueles que apoiam o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários a hashtag novidades do mercado. Eu sou o Miguel Alexandre Pararias foram 5 minutos ao Efica. Então amigo gostaste deste vídeo? Já sabes se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Efica subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado. Deixa um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda com problemas em enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!